Olá meus queridos, tudo bem? Voltamos com a leitura da Bíblia, a Bíblia narrada e eu gostaria que você prestasse atenção a algumas perguntas que podem surgir, alguns comentários que podem surgir no alto do vídeo, dos lados, a citação de alguns textos de referência, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo João capítulo 10, esse trecho, principalmente os versículos iniciais, é um tormento, fique tranquilo sobre isso, mas esse trecho da Bíblia é um tormento na mente dos líderes de religiões falsas que querem roubar o lugar de Jesus Cristo, é isso mesmo, muitos líderes religiosos que parecem ser cristãos, que dão uma impressão de serem discípulos de Jesus, na verdade querem roubar o lugar que pertence a Cristo, eles são aqueles a quem Jesus chamou em Mateus 24, quando Jesus disse cuidado para que ninguém vos desencaminhe, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, Cristo quer dizer ungido, quer dizer messias, quer dizer Cristo em grego, messias, messias em hebraico e ungido no português que conhecemos então as três expressões se referem a mesma coisa, muitos desses líderes dizem que eles são os ungidos, que eles são o Cristo ou os Cristos mas Jesus disse que esses são falsos Cristos, porque eles querem ocupar o lugar que pertence a Jesus eles querem receber uma atenção, um respeito e uma glória que deveria ser dada a Cristo Jesus, o nosso rei que está nos céus é disso que Jesus fala aqui, vamos ver? o Evangelho segundo João capítulo 10, vamos ler Deveras eu vos digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora depois de levar para fora todas as que lhe pertencem vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele mas de modo algum seguirão o estranho pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus fez esta comparação mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava então Jesus disse mais uma vez Deveras eu lhes digo, eu sou a porta das ovelhas Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhes deram ouvidos eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará, sairá e achará pastagem o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas o mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas vê o lobo chegando abandona as ovelhas e foge então o lobo as arrebata e dispersa o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas não deixa brisco preciso trazer também estas elas ouvirão a minha voz elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho então haverá um só rebanho e um só pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez ninguém a tira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai por causa destas palavras houve nova divisão entre os judeus muitos deles diziam ele tem demônio enlouqueceu porque vocês ouvem o que ele diz outros diziam este modo de falar não é de endemoniado será que um demônio pode abrir os olhos dos servos essas palavras que nós lemos aqui estão no evangelho segundo João capítulo 10 e nós lemos dos versículos 1 até o versículo 21 a voz de Jesus ou a voz de estranhos é disso que trata-se esse trecho que nós lemos muito interessante né Jesus dando alerta para termos cuidado com a voz de estranhos são as palavras de Jesus Cristo para todos nós e foi um prazer compartilhar essa leitura com todos né vocês que estão assistindo até os nossos próximos vídeos se você ainda não se inscreveu aqui no canal se inscreva aqui nós temos muitas muitas abordagens aqui da Bíblia além de outros assuntos que às vezes a gente aborda né nós publicamos às vezes vez por outra poemas poesias narradas poesias de outros autores nós publicamos aqui também músicas músicas populares brasileiras músicas antigas às vezes damos alguma dica simples para quem está iniciando no violão queremos compartilhar coisas boas né é a nossa visão se você aprecia isso se inscreva se você ainda não se inscreveu se inscreva no canal compartilhe com outras pessoas pode compartilhar com quem você quiser fique à vontade se você quiser fazer uma crítica faça isso você pode enviar um e-mail para mim se você quiser pode enviar para o meu WhatsApp é 21 9 6666 são 9 e seguido de 4 número 6 então 9 6666 4216 esse é o meu celular o número do meu WhatsApp pode mandar a sua pergunta a sua crítica a sua sugestão o que estiver ao nosso alcance dentro das nossas limitações é claro nós vamos tentar atender de um modo razoável dependendo da crítica sendo construtiva e respeitosa nós vamos dar atenção também e vamos tentar corresponder da melhor forma possível é um prazer poder compartilhar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida e aguarde até os nossos próximos vídeos até lá é um prazer é um prazer é um prazer